Hoje vamos desejar o bem Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Dou em sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Dou em sua metade E depois vai sentir a energia Satisfação de ver nascer um novo dia Peça a felicidade Peça a felicidade Peça a felicidade Eu souber é unseren Peça a felicidade Eu vou encontrar Peça a felicidade Tudo bem Eu vou mostrar Eu vou deixar E aí Sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto